Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um show de carros. A gente começa aqui na Manuscar, com mais uma super oferta para você. A gente começa já com o Spin completo 2018, apenas 43 mil e agora tem Ford Ka, Ford Ka 2019 completo, apenas 48,900, um show de carros, lembrando que são veículos todos revisados. E a gente também tem Fox 2015 1.0 completo, apenas 39,900. É uma grande oportunidade para você que quer comprar seu carro, viu? Você não pode perder essa oportunidade, viu? Você que tem seu carro, quer trocar, chegou a hora de você aproveitar. Tem Golf para você, Golf 2009, 1.6 completo, 42 mil. Gente, é uma oportunidade única para você trocar seu carro. Temos também Uno 2013, 1.0, super oferta para você, 18,800. Não perca a sua oportunidade, só aqui você encontra veículos de qualidade todo revisado. E você também pode comprar também através do consignado. Temos também Fiesta, Fiesta 2014 1.6 completo, apenas 34 mil. É uma super oportunidade para você comprar seu carro. Vamos também aqui, temos Fox. Fox também na oferta para você aproveitar com preço imperdível também. E você pode estar entrando em contato com o telefone que está aqui embaixo. Aproveite, esse é o show de oferta com mais oportunidade para você. E tem mais! Show de carros com mais uma oferta para você. Tem C3 2011 completo, apenas 20 mil. Lindo carro e pode ser seu. E vamos agora para o Siena. Siena 1.6. Siena 1.6 completo, 38 mil. Carro excelente para você. Aproveite essa oportunidade. Gente, não perca tempo. Vem para Manuscar e aproveite porque aqui você encontra as melhores ofertas. E claro, uma oportunidade para você trocar seu veículo. Vem para cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!